E aí, gente, a gente já sabe o horário dos nossos ensaios? Não tô sabendo de nada. E as músicas que a gente vai tocar? Você bota qualquer música minha, eu vou ter uma cifra aí. Eita, gente, esse Ministério de Louvô tá uma bagunça. Infelizmente, essa é uma realidade que acontece em muitas igrejas. E aí, na sua igreja, o Ministério de Louvô também é assim desorganizado? Se a sua resposta foi sim, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. A gente vai falar sobre organização de Ministérios de Louvô. A gente sabe que esse setor, esse departamento, esse ministério é muito importante nas igrejas. Porque eles é quem conduz, ministra as canções. Muitas vezes elas são bíblicas e nos elevam na adoração a Deus. Tem pessoas que falam até que o Ministério de Louvô é responsável por pregar primeiro que o pastor. Pregar como? Com as canções que vão ser ministradas, com a palavra que vai ser dita ali no meio das ministrações. Enfim, então é muito importante pra que você, que é pastor, que talvez até esteja também inserido nesse ministério. Tem muitos pastores aí que, além de ser pastor, também cantam no Ministério de Louvô. Então é muito importante que você mantenha a organização, né? Tenha um planejamento pra esse setor, pra esse departamento, esse ministério aí na sua igreja. Então, primeiro que a gente vai falar aqui sobre a organização, primeiro que o Ministério de Louvô precisa ter um planejamento, né? Planejar é essencial pra tudo na vida. Principalmente quando se trata de ensaios, né? De orçamentos, de frequência de reuniões. Enfim, ter um planejamento é essencial pra que essas reuniões ocorram de forma mais organizada. Segundo, as sugestões, elas são muito válidas de qualquer área da igreja, né? Seja do integrante do Ministério de Louvô ou não. Muitas vezes acontece que o Ministério de Louvô, ele fica apenas recluso, digamos assim, entre eles, né? E as ideias, as sugestões saem apenas de quem é de dentro, de quem faz parte. Mas muitas vezes, quem tá fora tem uma visão mais ampla e pode dar sugestões de como melhorar, mais a organização, de como o louvô, ele tem interferido em algumas áreas na igreja. Enfim, sugestões, críticas são sempre bem-vindas. Então, é necessário que a gente, como Ministro de Louvô, né? Seja mais sensível a essas sugestões, a essas críticas que as pessoas têm a respeito do Ministério de Louvô. Lembrando que isso ajudará na tomada de decisões. Se você inclui pessoas que têm boas ideias, que têm bons pensamentos acerca do Ministério de Louvô, isso vai ser muito importante na tomada de decisões, tá bom? O terceiro ponto, invista em formação. Para que haja um louvor de qualidade na igreja, é muito necessário que a equipe, né? Toda a equipe que faz parte do Ministério de Louvô, ela tenha algum preparo. Claro que o preparo espiritual, ele é muito mais importante, mas o preparo de estudo, de formação em algumas áreas, principalmente na área da música, é muito essencial. Você saber o que você tá fazendo e tá passando isso pras outras pessoas. Por isso, é muito importante promover workshops de música na igreja, né? Alguns cursos que também falam de adoração e ministração na igreja. É muito importante para que os músicos, os ministros de louvor, eles fiquem qualificados nessa área e saibam a importância, né? De um louvor bem ministrado, um louvor que realmente exale a adoração a Deus. O quarto ponto, as músicas pela mensagem e não pelo ritmo. Existem muitos louvores, muitos gêneros, né? Muitos ritmos. Só que existem muitas igrejas que apenas cantam por cantar, né? Não necessariamente se prestam a atenção sobre o que aquela música vai dizer e se ela vai ter transformação de vida ou não, se ela vai impactar ou não. Então, é muito importante atentar nessa parte de escolhas de música. Às vezes, você tá escolhendo uma música qualquer, não tem fundamentação bíblica, não tem uma palavra de transformação, de ministração. Então, é muito importante saber o que vocês estão cantando, o que vocês estão tocando. Fazer reuniões periódicas. É muito importante, né? Todo ministério de louvor, ele precisa ter uma parte de um tempo que eles possam fazer reuniões para tratar de orçamentos, para tratar de despesas, né? Com o ministério de louvor, uma quebra de equipamento, uma compra, né? Uma reposição de microfones. Então, tem várias demandas no ministério de louvor que precisam ser tratadas nessas reuniões. Então, é muito importante saber fazer essas reuniões e saber os horários dos ensaios para planejar tudo de forma mais... Que flua, né? Que as pessoas possam estar sempre cientes dos horários, das músicas que vão ser tocadas, para que os músicos, eles saibam o horário que eles vão testar os aparelhos deles, os instrumentos, né? Para não ficar aquela confusão na hora dos ensaios. Cada um vai e testa os aparelhos, os instrumentos ao mesmo tempo. Então, fica uma coisa desconexa, uma coisa barulhenta. Então, é muito importante tratar desses assuntos nessas reuniões. Para você que é pastor, pregador e também faz ministração de louvor na sua igreja, é muito importante também pensar um software que possa fazer gerenciamento, né? De grupos aí da sua igreja. Então, gente, eu quero te convidar a conhecer o Enubis. O Enubis é uma plataforma de gestão e comunicação para a sua igreja, se você estiver interessado. Tem os nossos links aí nesse vídeo, tá bom? Com todos os nossos recursos, se você for entrar no nosso site, você vai ver os recursos que nós temos para a administração, gestão da sua igreja e comunicação, tá bom, gente? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece de compartilhar. Se você é novo no nosso canal, se inscreve, tá bom, gente? Espero que esse conteúdo tenha ajudado e até a próxima. Deus abençoe. Deus abençoe.